Deus não existe. Não existe Deus. Sabe o que é Deus? É uma palavra. Você tem um talento a D, E ou F de que você tinha um Deus. E como toda palavra ela é a representação gráfica de uma ideia que você tem. Para que você segue a Deus, e agora estou falando de Espírito, o Espírito precisa acreditar que não existe Deus. Porque senão ele só segue o que você acha que é Deus. Não segue a lugar nenhum. Compreendeu? Olha, eu costumo dizer a pior coisa de que, pior em Tiapa, para a felicidade do cheiro humano é a tal da cultura do Deus. Como se fala Deus homem, Deus único, Deus ser, que é a cultura ocidental. O oriental não vive com a ideia de um Deus ser, um Deus homem. Ele vive com a ideia de tudo é Deus. Se você ainda tem um Deus, é chapalete, não é Deus para você. É palete. E isso é Deus. Se você ainda sabe o que é Deus, o seu cocô não é Deus. E é Deus. Porque Deus é tudo. E tudo é Deus. Tudo. Não chapalhe nada do tudo. Não tem como chapalar. Deus é tudo. Então, todas as coisas são Deus. Deus. Não é só o que você diz que é Deus. Se você ainda se pende... Não. Deus não está dentro de você. Deus é você. Não é você que é Deus. Não. Não está dentro de você. Ou seja, dois elementos. Um Deus e você. Não existe dois elementos. Existe Deus. Deus. Então, se existe um Deus, ele não pode estar dentro de nada. Porque não existe mais nada que não seja Deus. Deus está dentro de Deus. É isso que eu estou falando. Não dá para pegar um colcheito e usá-lo quando quer, a hora que quer, do jeito que quer. Tem que, como eu disse pro mocho, meditar. Ou seja, aprofundar-se no colcheito. Isso é tudo. Então, Deus está dentro de mim. Pera aí. Então, eu não faço parte do tudo? Se eu faço parte do tudo, Deus não pode estar dentro de mim. Porque eu sou Deus. O Deus é eu. Então, seria Deus dentro de Deus. E para que Deus vai entrar dentro de Deus? Se ele é Deus. E queixam Deus. E queixam essa ideia. Porque senão, vocês vão ficar peso a ideia que vocês têm de Deus. E quanto fica peso a ideia de estar de Deus, você vai chofer. Por quê? Porque você ainda vai rezar pedindo proteção. E Deus não está aqui para proteger você, não. Que isto é bem caro. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então, se você merecer ser protezida, ele vai lhe proteger. Agora, se você não merecer, ele não vai lhe proteger nunca. Porque ele só pode lidar segundo as suas obras. Então, ao invés de perder tempo, desculpa a palavra, mas é para socar mesmo. Ao invés de perder tempo, rejando pedindo proteção, mereça receber proteção. Que é a única coisa que vocês não fazem. Ou seja, regem o pedindo proteção, mas não fazem para merecer receber proteção. Estou certo ou estou errado? De pela aí que tem lá primeiro, depois este, depois aqui e depois você. E já tem mais um lá atrás. Digno. O mocho entendeu, fez uma pergunta agora, doutor, o doutor ainda está aí? Doutor, o mocho fez uma pergunta que eu acho que vai bater, achou a pergunta mais importante. Ele diz que dentro desta busca toda, que já que nós estamos falando do viciado, ele tem pouco lado, tem contado muitos viciados na fé. aqueles que acham que Deus vai lhe salvar de tudo. Mocho, o que que é vixo? Ó, vou meditar, penchar nas coisas. O que é um vixo? O mocho diz que vixo é a busca de escapar de alguma coisa. não. Quando você faz uma coisa a primeira vez, você faz. Quando você começa a repetir o que faz, você começa a se acostumar a fazer aquilo. Então você criou um costume. costume. Tá certo? A partir do costume, quando você começa a usar o seu costume, você criou uma coisa chamada hábito. Habitualmente você usa aquilo. E de tanto usar habitualmente a uma coisa, você se vestia em fazer aquilo. Ou seja, passa a pichijar fazê-lo aquilo. Então todo vixo é uma necessidade. Que é o jado, como nós falamos e como você acabou de falar, com alguma finalidade. Sabe quem são os viciados na fé? São aqueles que encontraram um escape para o seu chofimento. Um caminho de escape para o seu chofimento. A elisião é um caminho de escape para o chofimento do humano. É por lixo que ele faz novena, tegena, fica de zoelho no meio, vai pulsar o saco do padre. Porque ele fica canchado de chofer e eu estou falando de igreja católica, mas vale para o epilitismo, vale para ombanda, vale para qualquer coisa. Aquele que vai toda semana no peito velho, assando que o peito velho vai salvar a vida dele. Ele está canchado de chofer e buca, echa e tolha como o escape. Como ele não conhece o outro escape do sofrimento, ele se sujeita a, vamos dizer assim, a se vangolear quando Deus salva e fingir que não viu quando Deus não salva. porque ele não tem outra forma de fuzir do sofrimento. Sabe? Ele é dependente de Deus, como o viciado e tóxico é dependente de tóxico. O viciado e tóxico é feliz quando tem tóxico. O dependente, o viciado de Deus, é feliz quando Deus dá a felicidade. O prazer. Ou seja, agaxe-se a Deus. Deus fez o que eu queria. Olha como Deus é bonzinho. Então o que nós estamos falando aqui é exatamente um desvir-se-arche da fé. Da fé como você colocou. Da fé humana, não da fé da fé. Da fé humana, da queixa de que Deus está lá no chão, de baixo e cruzado, só para lhe salvar. É aquela história que a moça diz que Jesus Cristo nos salva. A igreja católica diz que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Nos salva do pecado. Se for assim, pode fazer todas as dogas. Ele já pagou as contas mesmo. Não salva ninguém de nada. Ele mostrou o caminho a ser salvo. Caminhe. Mas você não quer caminhar. Você prefere continuar não caminhando. E quando tem pedra, pedir a Deus para tirar a pedra do caminho. Para quê? Para você continuar caminhando o que você quer caminhar. Ao invés de caminhar, o que tem que ser caminhado? Ficou calo? Eu vou acabar de responder essas perguntas que estão aqui. Depois nós vamos dar uma palavra. Agora é você. Fale. Fale. Agora é você. Fale. Você não é queixou a outra? Eu estou tudo para você queixou. A primeira pergunta também era sobre a pergunta. Não, eu vou estar dizendo que a pessoa é cheia de prazer com o bicho Não, o bicho é usado para dar prazer O senhor não é cheio de prazer com o bicho O prazer é o resultado do bicho O monstro está dizendo O que acontece quando o bicho que se aloga por muitos anos Decide dar prazer Passa a não responder a sua finalidade Aí você começa a se vichiar em outra coisa É pro lixo que o vichado dá maconha, vai pra cocaína Dá cocaína, vai pro caco, vai pros outros Ele começa a buscar outras coisas Por quê? Ele está vichado e isso é vichado Esse é o grande, olha, esse é o pior É aquele que é vichado e ser viciado O monstro está falando No bicho da fé Humana Que as pessoas vão ao centro A igreja e dizem assim Você precisa trabalhar, você precisa ser médio Você precisa rezar São pessoas viciadas que querem lhe vichar Se você precisa Desenvolver sua mediunidade e não está desenvolvendo Você não precisa Porque se você pichijasse mesmo Estava desenvolvendo Agora, se a partir dali você começar a desenvolver A partir dali você pichijou Agora, a hora que você parar Você não precisa mais Por quê? Porque falou A vida é simples A vida é pra ser constatada E não peixada Volto a repetir Você tem que pichar o pensamento E não a vida Você tem que pichar O que você acha da vida E não a vida A vida acontece Ela é pra ser vista a acontecer E não entender o que está acontecendo Ao invés de você perder tempo Perder tempo, etiapa Buscando entender a vida Tem que entender Como você entende a vida Porque aí você pode entender a vida Agora, mocho E pica de novo o sentido da olaxão A olaxão é uma maconha A olaxão é uma cocaína É o instrumento do bicho Eu acabei de dizer Não existe cheiro humano piedoso Não existe cheiro humano bom Porque todos só são piedosos Quando acho que tem que ser piedoso Então, a olaxão é um instrumento Pra você mostrar aos outros O quanto você é piedoso Antes do mocho acabar a pergunta Ele disse Quando nós termina a palestra Por favor, não vestir e enchem eu Não vestir e enchem eu Teve uma mocha que veio falar Ontem com eu Joaquim, obrigado por você ter me azule Ter feito, eu consegui alguma coisa Eu disse, eu não posso fazer nada por você Você conseguiu Saiba disso Porque se você não souber que você conseguiu Você não consegue mais nada Vai ficar esperando eu aparecer Pra fazer você conseguir Não vestir e enchem eu Por favor, me queixam Podem lembrar do destinamento Não de eu Porque lá no Shell Você tem por exemplo O departamento dos pais do Joaquim de Aluanda É uma charla onde todos os pais do Joaquim de Aluanda Tem uma meja Que vão lá trabalhar E aí quando vocês Pais o aqui me ajuda Escreve um memorando Vai pra meja do Cefo E o Cefo O Cefo é o argentino, né fia? O An Aí o Cefo vai lá e coloca na minha meja Olha, tá Deixe a altura E tem uma coisa que vocês não entenderam Enquanto eu tô perdendo tempo Lendo o que vocês pediram Eu não tô fazendo Então pare de pedir Não vestir e enchem eu Diga Será que eu vou ter colagem de falar isso pro pessoal do www? Piolou Diz que tá gavando Eu não vou deixar nem ele acabar a pergunta Porque eu acho que ele nem sabe acabar a pergunta Ele disse o Jiguite Toda vez que acaba uma paleta assim Você pulsa uma ave malia Então comparando o que o senhor falou Então quer dizer que você é o taficante Sim, show Aliás, eu não show nada mais do que o taficante Eu show instrumento de bicho Pra quê? Pra ver se o senhor vai se viciar em eu ou não Agora, muito mais do que a ave malia Que é o que você tá ouvindo Você não sabe o que eu tô fazendo Esse aqui é o grande problema Vocês só escutam a oração E acham que orar é falar Orar é sentimento Aí vocês ficam preocupados com a palavra Olha lá, fala que é mãe de Deus Como Deus pode ter mãe? Fica preocupado em criticar o outro Será que ele vai botar aquele finalzinho dos hipíritas? Mas aquilo não tá na Bíblia Então não faz parte do Pai Nosso? Colachão é o que sai daqui Por você tá preocupado com as palavras Você não tá vendo o que tá saindo daqui do colachão Você tá rejando palavras com quítica no colachão Será que Deus entende quítica? Se Deus não entende quítica, ele não ouviu o que você falou Então a olachão Que nós faz Como o olachão Como palavras É parte do bicho É parte da pova Agora o que tá acontecendo aqui Isso é não chave Aliás, isso é não chave Vamos dizer assim Isso aqui é um chico, né? Tem até lona hoje Isso é um chico E eu sou o Paiacho aqui Tá indo a atenção de vocês E tem gente trabalhando Gente, tiapa Tá trabalhando aqui em vocês O mocho disse a Xi Então essa é a hipótese É o que eu tava tentando entender Por o Tai da olachão Nós pode ter um sentimento de verdade Que pena que o Xi me entendeu, mocho Xi acabou de criar Uma condição pra ser feliz Só quando você sentir que vai ter Uma coisa por trás Você vai ser feliz Xi, Xi, Xi É isso que você fez Não tem que me entender Eu não vim pra explicar Eu vim pra confundir Porque toda vez que você entende alguma coisa Você tem uma condição de felicidade E aí você vai ter só o Pazelo ou dor Nunca felicidade Porque como eu disse Meditar é peixar o peixamento E quando um novo peixamento se forma Você tem que meditar ele Tem que meditar ele Até dizer Chega de peixar Não aguento mais Não vou saber nada mesmo Na hora que você Chega essa concursão Ou seja, que não há concursão A ser cegada Você cegou onde tem que cegar Porque aí você pode ser feliz Porque enquanto você tiver concursões Você não vai ser feliz Você vai estar peso no Pazelo e na dor Ou seja, quando acontece Você tem Pazelo Quando não acontece Você chora Moço Vamos dizer assim Este é um O pochecho é a vida E isso aqui faz parte da vida Vamos dizer assim Tudo isso que está acontecendo Não tente entender o que está acontecendo Agora Não tente entender Que você não tem que entender Porque senão você entendeu Que não tem que entender A fia diz Humanamente falando é válido Não é válido Sim Humanamente falando é válido Mas não pálido Isso Aí deixa mais um ponto Deixa mais um ponto E cada ponto que você diz Humanamente falando é válido Eu já fiz isso Você parou e não chegou a lugar nenhum Ficou estacionado no meio do caminho Compreendeu? Então sempre vá Deixando 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 Mas qual é a causa primária Do micóbio da agipe? Vocês não falam para perguntar Sabe por quê? Por que vocês não falam? Grande pergunta Por que vocês não falam para perguntar Por que que o micóbio O que é a causa primária Do micóbio da agipe? Por quê? Porque está viciado E a saque vai até ali Não Por que? O propósito dele é ele Não Eu quero saber por que que vocês não continuam É Vamos dizer Descendo mais Porque chegou a verdade relativa Que você acha que é absoluta Por que você acha que essa verdade é absoluta? Por que você acha que você está certo? Mentira Você não é doutor para saber? Não Porque você acha que você não questiona Sim Mas quem disse para você? Quem disse para você que o micóbio da agipe? A cultura dessa Quem é essa cultura? Eu quero uma palavra Não Ah, quem? Não Não Já disseram Quem? A ciência A medicina O doutor médico Que é quem? Não Quem é o doutor médico para vocês? Quem é o cientista para vocês? Seu Deus O que lhe fala a verdade O que a ciência diz Não pode ser questionado É o chão É o chão deus Vocês jogaram fora o deus E puseram no lugar dele O deus chieixa É como colocar o líder elizioso Mais do que colocar o líder elizioso É o chão gulú Se a ciência diz que tal alimento faz bem Quem vai questionar a ciência? É a mesma pergunta que Deus Que só faz a Deus Eu sei que ele está errado Mas quem vai questionar a Deus? Deus não se questiona Você não questiona a ciência E pior Só acredita nas coisas espirituais Que a ciência comprova Se a ciência não comprovar uma coisa E a religião falar Aquilo é dogma É coisa de idiota Coisa de protestante Eu sou um livre pensador Eu peixo Mentira Você ouve o que a ciência lhe diz E acredita que aquilo é a pura e santa verdade Mas velhos Comer ovo fito faz bem pra xaúte Vocês ouviram a vida inteira que não faz Agora a ciência está dizendo que faz Muito, muito mais velho que não estão aqui A terra é redonda ou cadada A ciência já disse que era cadada E vocês aceitaram E deixaram aquela verdade Hoje ela disse que é redonda Quem disse? Aí eu vi a fotografia Quem disse que aquela fotografia é verdadeira? É isso Que te ouvem o mundo Porque se você viver como todo mundo vive Você vai ter o mesmo resultado que todo mundo tem Se você não que te ouvem o mundo Você fica igual a todos Que não que te ouvem o mundo Não aceitem Olha, sabe por que? Sabe o que é a ideia de que O micóbio da aguipe? Sabe o que é? É cifre É coisa que puseram na sua cabeça Sabe? Ele põe as coisas na cabeça Como ele disse antes Você disse Não, é o que nós sabemos Você não sabe nada Você só sabe o que lhe dizem para saber E como você não questiona E como você não questiona Os seus deuses A chiecha Aquele que sabe Os Joaquim Aquele que sabe o que está falando Os gurus O mestre Você não questiona? Você vai simplesmente fazer o que todo mundo faz De ambientalismo Deixa eu fazer uma pergunta Vocês acham que vocês podem destruir o planeta? Então, você não Não existe ambientalismo Você não pode destruir o planeta Quem disse que o rio era para ser diferente do jeito que está? Quem disse? Você, o seu ideal Agora Deixa eu fazer uma pergunta interessante O que que une destes olos? Chimento, não é isso? Da onde está o chimento? Da terra A essa terra Está num morro Você destrói o morro Para fazer chifre Está mora sem casa Para não destruir morro? Chico Vocês acham Viu ambientalista Que não tem a carro? Ah, mas o meu tem o mesmo Mas para aí Anda pré-desgastado Chico Olha Olha aquela história do tudo São as coisas que politicamente são aceitas E aí vocês aceitam E não questionam Essa situação Sabe Tem que proteger o rio Mas eu posso destruir o morro Porque todo mundo tem que ter caixa Quem disse que tem que ter caixa? A ciência que disse Que se eu ficar o relento Eu vou pegar a guipe Por que que você tem que ter caixa? O livro do empírito é muito interessante E tem como eu disse E tem como eu disse o tudo Tem coisas que eu sei Separo e esquece Fala que é tudo esquecer No livro do empírito tem a seguinte pergunta do cadeco O homem tem direito O homem tem direito a propriedade pivada E o empírito da verdade tem Aí eu disse logo Eu tenho direito de ter a propriedade Tem direito de ter uma caixa Aí mais embaixo do empírito da verdade de sim Ele tem o direito de ter uma propriedade pivada Mas ele deve franquear Mas ele deve franquear essa propriedade pivada a todos Então isso não tem nada É cheio Porque o que é cheio é pra ser franqueado aos outros Mas isso aí te esquece, né? Vamos fazer de conta que isso não existe É igual a malídua varrendo casa Vai pra debaixo do tapete Esconde, esquece Sim, você tem direito a ter uma casa Que não tenha portão Que pode sentar quem quiser Que não tenha portas trancadas de noite Alguém tá de porto a fazer isso? Não, por quê? Porque senão o ladrão rouba Ele vai roubar minhas coisas Eu tenho um amigo Samado Quisto Que diz que você deve despochuir as coisas O ladrão quando entra na sua casa e rouba Tá lhe ajudando a despochuir E você não quer que eu despochuir Você ama Jesus Cristo Anda de cordalzinho Mas despochuir as minhas coisas não Por quê? Porque eu tenho direito a minha propriedade pivada Ou seja Você só unja o ensinamento O que não interessa O que não interessa esconde Olha Eu não tô falando nada aqui do que eu acho Eu tô citando tudo Bíblia, livro dos espíritos Quisna, Buda Porque tá tudo escrito É só você ler Ao invés de ouvir a interpretação dos outros Dizer Buda falou Você ouviu Buda dizer? Vocês já repararam uma coisa? Vou citar só três Quisna Buda Quisto O que que eles escreveram? Tudo que você lê Foi escrito por outro E principalmente Por outro que não viu O mestre Os evangélios Caônicos Foram escritos Mais de 100 anos Depois da morte de Cristo Os Sulta Budista Foram escritos 500 anos Depois da morte de Buda Ou seja Quanta interpretação Teve aí? Quanto ego Puxando pra Xipa Levar vantagem? Obrigado E vocês vão lá e dizem Não, Buda diz Eu tenho que seguir Quem disse eu tenho que seguir? Ih, eu tô fito O mocho com o nome do carro Disse que antes de eu fazer o intervalo Ele quer pedir dois favores É hoje Eu tô fito Sim, a oração é o que sai do coração Isso A nível de espírito Porque do cheiro humano não sai sentimento Ele perguntou O cheiro não tá pré-programado Sim No ser humano A nível de espírito não está pré-programado Agora a nível de humano Não existe nem sentimento pra sair Porque o cheiro humano é incapaz de sentir Ele tem emoções Ou seja Sentimentos que estão De acordo com o peixamento Quem Quem que eu não repondi? Xipa, é programado Que doutor que eu não repondi? Ei O mocho Eu tô pedindo que Dentro do monímio Eu fale da diferença De eu sou Deus Para Deus é Ou Deus Eu sou Eu sou Deus Eu Uma Personalidade Eu sou Deus Outra personalidade Ou seja Fujão de tuas personalidades Impossível No monímio não existe fujão Porque não existe separação Monímio não há jeito do alímo Fujão Separados que se fundem Tudo já está fundido Há apenas a ideia de não estar Então o do alímo existe no mundo das ideias Não na realidade Deus é Deus eu sou Só existe uma Eu não gosto do Deus eu sou Eu digo Deus é Porque Porque eu só tô trabalhando Com uma identidade Deus Ele é O que? Que ele é Aliás é isso que ele respondeu Para Moisés Quando Moisés perguntou Quem é Quem é você? Ele disse Eu sou quem sou Não existe reporta melhor Deus é quem é E tudo que Deus é Você não consegue saber O que? Porque você já é o que Deus é E O que Deus é Não pode saber O que Deus é Então dentro do monímo Não existe a ideia De dois separados Que se fundem Existe a ideia De uma única coisa Que existe Nunca xixi falou Ficou calmo? O moço disse perfeitamente Graças a Deus Ele não entendeu Ele se entendeu Que não é pra entender O que você quer De almoço Com o nome do calmo? Sobre o que? Sim, isso eu ouvi Mas Isso E tem lá no Qual é o nome desse negócio novo Que esse inventor? Não Lá onde os xixi de todos Estão entrando? Isso Nesse lugar novo Que ele inventou Que os xixi estão lá E indo Que conversa Lá tem um lugar Fale com o Joaquim Se eu não responder A pergunta aqui Desse lá Depois eu respondo Era isso que ele queria Por que ele não falou? Porque eles vão aqui E tem que dizer o que vai fazer Ah, faltou ele De culpa Fale, mocho O mocho vai tentar Entender Vai fazer uma xíntese Para tentar Entender Se foi bem entendido O que foi falado Tá, xé Tá, xé O mocho tá fazendo a pergunta O mocho diz Que está tudo Pé programado Que nós não podemos Mudar o outro Nem podemos mudar O que nós faz O único caminho Que nós pode fazer É a cheitação O único mérito Se ele é a cheitação Mérito é uma palavra Que eu não gosto Que merecer Já é o sinal De que vamos dizer A xí Chefe é cheto E não existe Sabe nem errado Como é que Se não existe Cheto Como é que você vai Zerar mérito É difícil Concorda com eu? Então não pense em mérito Pense em alcançar Determinada coisa A única forma De alcançar A felicidade É você Aprender a viver Com o outro E se eu lhe disse Ontem Do jeito Que ele é Foi pra você Que eu falei De gaudade Ontem Lembra? Que vocês falam Em luta Contra o preconceito O preconceito racial O preconceito De opção sexual O preconceito Contra a forma Como o outro é Mas vocês não entendem Que quando você Cusar a perna Assim é feio Você está tendo Um preconceito Quando você diz Que tirar a meleca Do nariz É feio Você está tendo Um preconceito E que é Tão danojo A sua felicidade Quanto ter preconceito Com o jeito de cor Vocês assam Vocês lutam Por uma igualdade Mas não Há condição De haver Dois seres humanos E gás Por que? Para que asa Dois seres humanos E gás É pexijo Que um se considere A matiz Eu choto E o outro Para ser igual a mim Tem que ser Os mesmos que eu sou Isso não é igualdade Isso é conagem É sacanagem Você quer conar o outro Transformar o outro Para você Por que? Porque Intisticamente Eu estou falando Difícil hoje Fia Intisticamente Você assa Que o certo É você Não importa Qual seja o assunto Você tem opinião Sobre tudo E tudo que você Assa é o certo E todos tem que Assar igual a você Na essa igualdade Nunca vai acontecer Porque nunca Ninguém vai se Submeter a você Pode apenas Vamos dizer assim Render-se Temporariamente Para construir Nova força Para continuar a luta Que é o que acontece O outro físico É igual a você Quando você vê Isso pode tudo A igualdade Já está na hora De acabar Político Bateu o chino A igualdade Que pode ser Concheguida Neste mundo É todos Serem iguais No direito De ser diferente É a única coisa Que todos Podem ser iguais Pelo direito De ser Quem é E quando você Reconhece Isso Ou seja Que o outro Tem o direito De ele ser O que ele Quiser ser Você é feliz E dá felicidade Ao outro Você é feliz Porque você Não tem mais Quítica Porque você Não tem mais A luta Para Submeter O outro E dá o outro Direito De ser feliz Porque ele Passa a ser Quem ele é Como eu disse Dar felicidade Ao outro Não é dar O que ele faz Feliz Mas o que faz Ele feliz E o que é Dar a ele O que ele é feliz Dar ele o direito De querer ser feliz Com o que ele é Com o que ele faz feliz Então o Jando O exemplo Da pergunta Do mocho Não é que Xujubar Ao outro Dar a maquiagem É um estupador Para que o outro Seja feliz Mas dê a ele O direito De estupar Que ancha Se é isso Que lhe faz feliz Porque na hora Que você é feliz Você não merece Ser estupado Agora todos Que forem Esta é o resultado Da obra Deus dá a cada um Segundo sua obra Os que foram estupados É o que obaram E mereceram isso Não cai uma folha Da árvore Cheio que meu pai Faça cair Não há uma que ancha Que seja estupada Cheio que meu pai Faça ser estupada Soca Xim soca Soca quem? O colcheito de Deus Que está na cabeça De cada um Soca o colcheito Do Deus Que está aqui Para proteger O ser humano Antes de Deus Proteger o ser humano O ser humano Tinha que existir No universo Ele diz O espírito A matéria É Deus Quando Deus Está dando A que ancha O estupro Está dando ao espírito O que ele precisa A moça está dizendo É deve De outras vidas Que para o espírito Sim Para você não Porque você não teve Vida nenhuma Você é a vida De um espírito Uma vez Que novidade Estou falando Quem já lê O livro O espírito Está vendo Isso acontecer Está ali No livro O espírito Passou esse Isso Porque na outra Vida Fez isso Você só Enquece que você É aquela vida Do espírito Que fez em outra vida Ou seja Você esquece Que vocês são Romance O espírito Você não hesita São romances E espírito Ficou calo? Ah é Tem mais um favor Eu consegui Me levar do primeiro Vamos ver o segundo Chear de chear Eu vou fazer agora Estou fazendo Acabou Ah então Eu posso Interessar Eles vêm aqui E dão uma palavrinha É claro Eu não quero ouvir Até parece Que eu não vou ouvir Ou melhor Até parece Que eu não sei Que vão falar Vamos lá Fia Você tira o eixo Da minha cabeça Deixou